Quando se enterram, conseguem andar por baixo de terra, o que é espetacular, principalmente em servas de... Olá pessoal, aqui é o Mogos, bem-vindos a mais um vídeo sobre Arkaberation. Hoje vamos ver como podemos domar um animal que quase de certeza já todos vocês tiveram desagradável momento de se encontrarem com eles, o basilisk. O basilisk é aquela mega serpente que cospe veneno e que se enterra no chão e que faz com que a gente passe ao pé dela e nem nos apercebemos até ser tarde mais. Para domar o basilisk, vocês têm aqui algumas coisas que são obrigatórias. A número 1 é ovos de rockdrake. É a única maneira de domar o basilisk é com ovos de rockdrake. Não interessa ao nível do ovo. A quantidade dos ovos depende do nível do basilisk e depende do multiplicador de timing do vosso server. Neste caso, no nosso server, nós usamos 10 vezes. Portanto, regra geral, um basilisk, se não seja a nível muito alto, fica logo domado com um ovo só. De qualquer maneira, se precisem de um ovário, o processo é exatamente o mesmo. Portanto, basta verem como é que eu vou fazer e depois é repetir as vezes necessárias. Neste caso, tenho aqui 3 ovos, o simples não, um 54, um 12 e um 24, para verem que o nível é irrelevante. E, como eu disse, é o único ovo que funciona. Temos ali um basilisk num sítio mais estranho que eu alguma vez vi, nível 80. Deve ter ido para ali para cima, atrás de alguma coisa e depois enterrou-se ali. E o animal que eu gosto de usar para domar o basilisk é o revenger. Especialmente o revenger, que se meta muito na velocidade, ajuda. Se não, um raptor no início, um raptor rápido, também serve muito bem. O processo é, nós vamos ter de fazer com que o basilisk coma um ovo, do Rock Drake. Tem de ser um ovo largado do nosso inventário. Atenção, não cometa o erro de pôr os ovos no inventário do vosso animal e depois largá-lo daí. Não funciona. Tem de ser do vosso inventário e tem de ser enquanto ele está agressivo em vós. Isso, como vão ver, nem sempre é fácil. Se tiverem sorte, é a primeira. Se não, vamos ter de andar às voltas e obrigá-la a passar sempre por cima do ovo. Portanto, vamos a isso. Uma das coisas chatas, às vezes, quando estamos preparados para domar, é que o rapaz não sai de onde está. Mas se não sair, que é o caso agora, o truque é saírem da montada. Se saírem da montada, é muito provável que ele venha logo. Aí está ele. Portanto, ele está atrás de nós. Evitem ao máximo levar com o tiro verde. Portanto, o que devem fazer é, quando ele vai a disparar, ele destreça com tudo e mais alguma coisa. Portanto, enquanto ele está agressivo a outro animal, não há nada a fazer. Tem de disparar. Aí está ele. Está em nós. Portanto, a partir do momento que ele está em nós, o que temos de fazer é largar um ovo. E esperar que ele coma. Evitem as bolas. Portanto, façam uma pertenida e claro, já comeu o ovo. Ok, foi fácil, como viram. Por vezes, ele passa por cima do ovo e não quer nada com ele. E o que tem de fazer com ele, vai-vos estar sempre a prosseguir, é continuar a dar a volta, a dar de baile e a passar por cima do vosso ovo. Sempre a obrigá-lo a passar lá até ele acabar por decidir comer. Eu tenho aqui uma cela. E queria-vos chamar a atenção a algumas coisas muito interessantes do basilic. É o melhor animal de sempre para transporte. Este é um nível 80 e está com, de base, 3.872 kg. E se começarem a levar lá no transporte, conseguem ter animais destes a carregar 5, 8, 10, 12 mil quilos com alguma facilidade. A andar é bastante rápido. Isto é a velocidade normal. Mas se usarmos o shift, não é nada mau. Isto sem pôr pontos nenhuns na velocidade. Tem também o efeito de mandar as nuvens. Portanto, podem usar isto para pôr torpor à distância. Dá para adormecer os outros animais, apesar que têm de ser relativamente fortes, senão acabam por morrer do dano. Mas também tem um perigo. Se tiverem a mandar assim, vocês estão a levar dano também. Portanto, cuidado. Nunca mandem as bolas de fogo, de maneira a bater em algo perto de vós e serem afetados pelas bolas de fogo. Depois, a outra funcionalidade, que é no space, é enterrarem-se. E quando se enterram, conseguem andar por baixo de terra, o que é espetacular. Principalmente em servas de PVP, isto deve ser muito engraçado. Em PvE, serve para evitarem criaturas, porque não podem ser atacadas enquanto estão aqui. Se olharem para o lado direito, vão reparar que tem a garrafinha do oxigênio. Enquanto estão enterrados, nós precisamos respirar. Portanto, não dá para enterrar internamente. E o basilis, como vêem lá em cima, consome bastante cetamina. Portanto, se quiserem usar a estratégia de andar enterrados, convém vocês irem com a botija de ar, do scuba dive, e convém subir o cetamina do basilis. Tirando isso, é que me vêem, é espetacular, dá bom dano, e é maravilhoso para transportar. Eu, normalmente, uso o basilis para fazer grandes cargas do ponto A para o ponto B, entre bases, ou do ponto minanço para uma base, e tenho, se não me engano, com 12 mil quilos, que é top, não há nada que se aproxime no server. E é assim, basilis, a vossa próxima aquisição na vossa coleção de animais de arco. Espero que gostem, como sempre, um like e um subscribe é sempre apreciado, e divirtam-se, vemos-nos no próximo vídeo. Até à próxima, um abraço, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho